Galera, ó Olha aí, ó Bonitão aqui, ó De carro aí, ó Tão vendo, ó Aí, ó Mostra atenção aí Querendo passar, ó Olha aí, ó Guarda atropela o guarda O guarda policial rodoviário do exército É estes merda aí Que estragam o Brasil Estes bostas que tem carro Que são empresários Que acham que são donos do mundo, ó Se fosse um cara de bicicleta ou de moto aí Ele tinha humildade Se fosse um cara do sertão a pé De bicicleta monarca e velha Eles têm o quê? Paciência Eles esperam Têm a humildade de esperar Mas estes merda aí, ó Já já vai vir outro carro daqui, ó Que viu que aqui tava fechado E pegou o bloqueio Filha da puta Tu tem carro É pra tu esperar É mais ainda Mas não É uma pressa E é porque tá no carro Que tem conforto Tem luz Tem tudo Imagina se não tivesse Fosse na bicicleta ruim Numa moto ruim Aí é estes merda Que estragam o país Nem respeitar uma regra Uma legislação Ele respeita E o pior de tudo É que muitas das vezes Um merda desse aí É o dono da empresa Da empresa Que ele quer que você Respeite todas as regras Da empresa dele Mas ele, ó Quando tá na rua É desse jeito aí O que é que ele faz Vamos supor Que seja um gerente Da grandenda Um supervisor técnico Que não deixava você Ir no banheiro Nem por 15 segundos Porque Bora mais Volta ir pro banheiro Tem que cumprir as regras Aí quando é ele Ele faz isso aí, ó Então é estes merda aí Que estragam o Brasil O planeta, ó É dessas merda aí Que nós temos que se livrar, galera Não respeita nem o O exército, o governo Eu Eu hoje Eu ando com raiva Eu não respeito as regras Eu ainda respeito as regras Apesar de tudo O que eu não respeito É estes ricos aí, ó Que vinha pra cima de mim Eu meto o pau neles mesmo Quero ser mais que os outros Toda hora Quero estar passando Por cima de tudo Por cima de todos Acho que é assim É assim não, meu amigo Aí não respeita Nem o comboio do exército Aí, ó Passando Já já vem o Celta Por aqui, ó A outra aqui também Doida pra passar Perguntando Ah, não sei o que Eu tô apressado Não sei o que A conversa desde é essa Então, galera É isso É isso Que vocês tem que ver Você pode ver Que quem é humilde Que não tem pressa Anda de bicicleta Não precisa Não faz isso aí, ó Agora, quem é que faz? Diz que querem ser Mais que os outros Querem ter Mais que os outros Então, olha isso aí, ó Quebra as regras No respeito, ó Aí depois diz que é nós Os pobres Os favelados Que nos respeitam as regras Diz que é nós Que faz as coisas erradas E como eles estão fazendo aí, ó Tá aí a prova Os que são de gravatinha Estudado Tem faculdade É isso aí que eles fazem, ó Então, galera É isso aí Valeu É isso aí É isso aí É isso aí